esse projeto de minha autoria, o projeto 949, ele sempre teve como objetivo e propósito contribuir, ele foi apresentado, é importante assaltar isso, presidente Davi, antes da edição das medidas provisórias, a 927 e a 932, que tem assuntos que são conexos a esse projeto de minha autoria, foi apresentado uma semana antes dessas medidas provisórias serem ditadas pelo executivo, mas com a intenção de contribuir com a celeridade dos trabalhos, para que a gente possa fazer com que prevaleça o senso de urgência e tentar minimamente de forma coordenada, planejada com o governo federal, eu quero aqui me render à sugestão da senadora Simone, diante dessa ideia de nós tentarmos acolher todos os projetos que sejam correlatos às medidas provisórias, para que possa ser retirado, inclusive esse meu projeto de minha autoria, para que a gente possa minimamente trabalhar de forma organizada e, claro, sempre afinada dentro do possível com o executivo. Eu acho que a MP944 pode contemplar esse projeto que nós estamos, lógico, conversando com o governo, sem criar nenhum tipo de atrito com o governo e eu espero poder contribuir para que a gente possa sair dessa crise. Então, não vejo nenhuma necessidade de a gente estender o debate. Entendi as razões que os meus companheiros e companheiras senadoras e senadores falaram e vejo a vossa excelência também no sentido de que a gente possa chegar no entendimento.